Olá para você que nos acompanha, confira agora mais uma agenda de eventos e serviços da UFG. Nessa quinta, será inaugurado o Laboratório Multiusuário de Computação da UFG. Esse espaço vai oferecer recursos de computação de alta performance. Com isso, será possível reduzir custos e aumentar a eficiência, alavancando as pesquisas desenvolvidas na universidade. Você pode conferir as políticas de uso no site oficial da UFG. E a Faculdade de Educação da UFG está realizando a Semana do Professor. O evento tem como tema a formação de professores e o curso de pedagogia em questão. O objetivo da semana é levantar a discussão sobre uma educação emancipadora, humana e cidadã. A programação vai até dia 16 e conta com aulas e conferências. Você pode fazer sua inscrição no link disponibilizado no site oficial da UFG. E será lançada no dia 16 de outubro uma rede de cultura formada por instituições públicas de ensino superior, como a UFG e a UEG. A parceria tem o intuito de viabilizar a criação de espaços de partilha, produção e circulação de cultura. Serão realizados espetáculos todas as sextas-feiras, às 8 da noite, além de oficinas, rodas de conversa e fóruns de cultura. Nessa sexta, também às 8 horas da noite, será lançado o site da rede, que vai reunir programações e ações de cada instituição envolvida no projeto. Toda a programação é gratuita. E esses foram os eventos selecionados para hoje. Eu vou ficando por aqui. Se puder, fique em casa e até a próxima. Música 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 Música